És a nossa estrela da manhã Cordeiro santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está tudo bem em ser Resposta toda aquele que calma A verdade é tua palavra e não podes mentir Por isso estamos aqui És a nossa estrela da manhã Cordeiro santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está tudo bem em ser Resposta toda aquele que calma A verdade é tua palavra e não podes mentir Por isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor Manifesto teu perdão e poder E assim vamos te adorar Para sempre Para sempre, ó meu Deus Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor Pelo teu imenso amor Manifesto teu perdão e poder E assim vamos te adorar E assim vamos te adorar Para sempre Para sempre, ó meu Deus Pelo teu imenso amor Pelo teu imenso amor Amém.